Please, se inscreva no meu canal, gente. Comente e compartilhe os meus vídeos. Vencemos todos juntos, ok? Obrigado. O sorriso social é muito importante na psiquiatria e é uma coisa que foi muito enfatizada nos meus anos no treino de medicina, foi o sorriso social. Inclusive, na cirurgia plástica, depois de terríveis acidentes, em construindo problemas genéticos com genitais, o sorriso social era uma coisa que a gente lutava para obter com os cirurgiões plásticos. Por exemplo, se o sorriso mostra muita gengiva, nós impactamos a maxila, nós rachamos a maxila, nós usamos um tipo de lima, não quero simplificar demais, a gente tira um pouquinho daquele osso, a gente recoloca a maxila e colocamos parafusinhos e sara. Porque você só devia mostrar dos incisores mais uns 3 ou 4 milímetros, ok? Então, aquele sorriso é muito importante. Nós, cirurgiões plásticos, passamos muito, muito tempo tentando desenvolver esse sorriso. Tem muitos síndromes na plástica, por exemplo, Romberg's Syndrome, a assimetria, ou muitos problemas onde perdemos um lado do rosto, a animação do rosto, e nós reconstruímos com vários nervos. Então, muita nossa comunicação, imagina, o cachorro não tem um músculo mimético que eu saiba. O cachorro, ele comunica totalmente com a cauda dele, só. A única maneira que você sabe se está alegre ou triste ou vai te morder. Nós, seres humanos, a nossa comunicação é com os músculos miméticos do rosto, e que são muito importantes, são muitos, muitos músculos miméticos. Olha que importância que Deus achou. Inclusive, uma grande parte do seu cérebro só anima os músculos do rosto. Então, muita comunicação, muita, muita, muita comunicação vem do seu rosto, em grande parte do sorriso. Então, dentes bem cuidados, do comprimento correto, não são só importantes para a sua saúde, mas eles são importantes para a sua atraência e a sua comunicação. Então, nós temos que cuidar do nosso sorriso, nós temos que cuidar dos nossos dentes. E hoje é muito acessível. Por exemplo, antigamente tinha que, né, esses enxertos, coisa assim. Hoje em dia, lentes, gente. Ó, na luta, eu levei um chute aqui, e esse dente, eu coloquei uma lente nele em 1994, eu acho. Na Harvard, 30 anos depois, ainda nem se mexeu. Então, gente, hoje nós temos lentes, podemos polir os dentes com a mesma altura, né, a gente pode colocar dentes de titânio, que o corpo aceita muito, muito bem. Então, hoje, gente, vamos cuidar do nosso sorriso e vamos cuidar dos nossos dentes. E pratica o seu sorriso. Charme não é... você não nasce com charme. Charme é praticado. Como tênis. Ela não chega lá e joga o Wimbledon. Tênis é praticado. Então, vamos escolher ser alegre, vamos escolher sorrir, e vamos terminar a religião. É um trabalho missionário. É aceito em quase todas as religiões que eu conheço. Se você simplesmente está no ônibus, todo mundo com cara feia, se você simplesmente sorrir para aquela senhora sentada, isso é considerado, não estou brincando, isso é considerado uma missão, trabalho missionário. Então, gente, vamos sorrir com facilidade, vamos sorrir, e também melhora a sua própria psicologia sorrindo. Vamos cuidar da nossa boca, vamos cuidar do nosso sorriso, e vamos praticar esse sorriso mais frequentemente, o sorriso social, aquele que mostra bastante dente. E vamos lá.